Alô galera, muita paz, saúde, bem-vindo ao canal Galo de Campina do Nordeste. Amigos, que leva um pássaro como um galo de campina, e eu posso falar agora do cardeal, a flauta está dando uma canturinha aqui, a gente pode até acompanhar, o rapaz aqui, o que leva uma ave dessa, galera, a aprontar de forma decente, de forma construtiva, de forma que realmente dê certo, galera, a nossa criação. Como aprontar um galo de campina, seja para uma possível reprodução, como é o caso ali, a campininha, ou o paracanto, né, você escolhe aí como você quer fazer com o seu galo de campina. Primeiro eu convido você a se inscrever em nosso canal, você que não está inscrito, se você já é um inscrito, eu fico agradecido, deixa teu like, se não gostar deixa deslike. Vamos ao que interessa, gente, como aprontar um galo de campina, a gente vai falar aqui no sentido geral, e em outro vídeo a gente pode separar aqui os pontos para canto e para reprodução, possível reprodução. Vamos lá, primeiro, galera, local. Local, você precisa colocar o suave, é um local que ele se sinta bem. Não adianta, meus amigos, você colocar o teu passarinho em um local que ele não esteja gostando. Não vai valer a pena. É o passarinho quem tem que dizer se está bom. É o passarinho quem tem que falar se está ruim. Você não adianta. É o passarinho quem tem que falar isso. Ei, rapazão. Local. Alimentação. Meus amigos, existe uma alimentação que melhora o funcionamento do aprontamento da ave. Como, por exemplo, insetos, larvas vivas, ovo cozido, acelera esse processo. Por que, Rosinaldo, você está falando isso? Gente, é só associar. Larvas vivas com chuva. Pensa comigo, repara só. Lá no mato, o passarinho, quando ele fica apto para reprodução, é no período de estiagem ou no período que chove? É, acertou. No período que chove. Por quê? Porque no período que chove, meus amigos, nasce, mato, ervas, insetos se reproduzem, aparece muito tipo de larvas, aparece largatas nas folhas, aparece todo tipo de inseto. Aparece no tempo chuvoso. Certo? No tempo chuvoso. Então, larvas vivas, como tenebrio, contribui aí no processo para que o teu passarinho fique pronto. Gente, eu vou pegar o salto, está cantando aqui para vocês. Vou ficar aqui. Pronto. Acelera no processo, no processo aí do aprontamento. Larvas vivas, tenebre, ovo cozido. Galera, bastante frutas, bastante verduras. O passarinho, ele precisa entender que ele está no processo, ou que ele pelo menos pense que esteja no processo de inverno. De inverno. Um detalhe bastante importante. Evitar... Galera, eu venho fazendo isso aqui, viu? Se você preste atenção, já faz alguns dias que eu não venho colocando o passarinho no sol. Evitar colocar a ave nos dias que o sol estiver muito forte. Muito forte. Um dia mais ou um dia menos. Meus amigos, não vai matar seu passarinho não, viu? Seu passarinho, ele precisa exercer metanoia do tempo. O que é que eu quero dizer? Ele precisa esquecer a noção do tempo. O passarinho, quando ele perde a noção do tempo, ele passa a encucar na mente dele a mensagem que você quer passar. Qual é a mensagem que você quer passar? Que ele apronte. Está associado a larvas, insetos, besouros, mato verde, verdura. Na mente do passarinho, ele pode imaginar que está chovendo na mente dele, certo? Então, local, a alimentação contribui para o seu passarinho aprontar. Seja para a reprodução, seja para a cantoria. Outro detalhe bastante importante que contribui para o passarinho aprontar. Colocar tigela com água. Rosinaldo, você coloca tigela com água na gaiola, fica disponível o dia inteiro? Não. Mas quando coloco as minhas aves para fora e percebo que eles estão tomando banho no bebedouro, antes de eu colocar para dentro de casa, eu coloco a tigela para eles tomarem banho. E no viveiro, Rosinaldo, disponível o tempo inteiro, tanto no viveiro de cima, que estão os galos de campina, como, não sei se dá para os amigos verem aí, mais ou menos aí, eu acho, como no viveiro de baixo, que está o cardeal. O cardeal, então, um local, boa alimentação, tigela com água, contribui para aprontar seu pássaro. Outra coisa também, gente, preste atenção, eu falei para evitar colocar o seu passarinho nos dias que você perceber que o sol está muito quente. Então, como é que se faz isso? Colocando o passarinho no banho de sol muito mais cedo. Muito mais cedo. Gente, aqui para nós, deu uma estiada de chuva, está muito quente, mas está fazendo muito calor, a temperatura está muito alta. Ou a gente coloca cedinho, ou a gente não coloca, galera. Não adianta colocar o passarinho no banho de sol para ficar de vica aberta. O pássaro não vai aprontar, de jeito nenhum não vai aprontar. Outro detalhe que vai contribuir para aprontar sua ave. E aí, está disponível, se você faz isso ou não, suplemento. Além das frutas e verduras, banho, além da boa alimentação, além de um bom local, arejado, bem iluminado. Quando eu digo iluminado, não estou falando de lâmpada, mas luz natural. Suplemento. Rosinaldo, qual suplemento, Rosinaldo, para aprontar? Vitamina E. Vitamina E. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Vitamina E para aprontar a ave, para suprir alguma necessidade. A vitamina E, gente, vai ajudar aí até naqueles galas de campina que faz tempo que não absorve a vitamina E, que não ingere vitamina E. E numa possível postura, pode correr o risco de não galar os ovos, que era o caso desse rapaz aqui do cardeal no início, não galava ovo. E aí, meti cara nos suplementos. O suplemento que eu uso aqui, você já sabe, eu uso aqui o Promater. Acho que dá para vocês verem aqui o Promater. Eu uso o Promater no pepino, três gotinhas no pepino. E também uso reprodução da Supertop. Reprodução da Supertop, acho que está dando para ver aí. Talvez esteja dando. E uso também a vitamina E Supertop. Deixa eu pegar aqui, está aqui. Vitamina E Supertop. Está aqui. Para ver aí, né galera? Galera, eu acredito que essa combinação aí acelera o processo de aprontamento para canto e aprontamento para reprodução. Certo? No entanto, é preciso observar e não deixar aí as coisas desmanecer para quem cria passarinho. Eita, o meu moleque ali na tigela da água, galera. Lá na tigela. Eita, meu amigo. Está até perdendo o água que está quase seca. Valeu, meus amigos. Se você está inscrito, se inscreve no canal. Deixa aí seu joinha, seu like. Se não gostou, deixa desse like. Forte abraço, galera. Valeu, fiquem com Deus.